Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim fazer um tutorial pra vocês faz tempo, né? Eu tinha feito um tutorial pra vocês em 2015, 2014, cara, faz muito tempo mesmo. Eu vou estar dando alguma dica pra vocês atualizada agora em 2018, pra galera nova também que tá no canal, pra galera que não sabe como é que atualiza a sua Intel HD do fabricante, a sua Intel HD gráfico normal e etc, etc. Então eu vou dar uma dica completa, um resumo de todos os tutorial que eu fiz nesse tutorial. Então é muito importante assistir desde o início, se você quer aprender como atualizar a sua Intel HD antiga, a sua Intel HD sem número, aquela Intel HD que não tem número nenhum e etc, etc. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, vou largar esse link já diretamente na descrição do vídeo pra vocês, que é esse link aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, fazer o download agora. Vocês vão clicar aqui. Mudou o sistema agora de atualizar, né? Então eu vou estar explicando bastante coisas legais pra vocês. Qual a Intel HD minha tá conectada aqui, como vocês podem ver. Deixa eu amenizar aqui o... Pode ver que agora a versão é diferente, cara. Vou mostrar algumas coisas legais pra vocês. Esse método aqui inicial é o método pra atualizar a Intel HD normal, a Intel HD que é atualizada pelo site. Depois eu vou ensinar, vou dar dica pra vocês atualizar o drive do fabricante, entendeu? Essa aqui serve pra aquela Intel HD que não tem número, aquela que você, mesmo olhando pelo... É... por esses três programas que você não descobriu o número do seu Intel HD, Aí você vai fazer esse procedimento. Ah, Cadu, qual programa que eu vou testar? Esse daqui, ó. Esse programa aqui, o GPU-Z. Você vai olhar o número da sua Intel HD. Vê se você consegue achar o número da sua Intel HD, ó. Quer ver, ó. Pera aí. Aqui, ó. Olha lá. No caso, eu já falo o nome, que é o Intel HD RGraphic 4600, entendeu? Olha lá. É essa aqui que eu tô usando. Caso esse programa não falar o número da sua Intel HD, nem o GPU-Z, que tá aqui, ó. O GPU-Z. O IDA64. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu aceitar aqui. Vocês vêm aqui, ó. Monitor. GPU. No desktop. Aqui, ó. GPU. Vocês vão vir aqui, ó. Nome do dispositivo. Vocês vão vir clicar em GPU. E vai clicar aqui na sua Intel HD. No caso, tá mostrando a minha GTX. No caso, se você tiver só a Intel HD, não vai mostrar a GTX, não. Mas é só a Intel HD. Aqui fala também o nome da Intel HD, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Olha lá. Aqui, vocês cliquem aqui na Intel HD, ó. Vai mostrar todas as informações, ó. Bem mais detalhadas que qualquer outro programa, entendeu? Olha lá. O vídeo do Windows. Também vai mostrar o nome da sua Intel HD, ó. Descrição do dispositivo. Identificador e adaptador. Vou alegar o link desse programa pra vocês baixarem. Tudo na descrição do vídeo. GPU-Z. Do AIDA64. Tudo na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Direto do site mesmo. Pra vocês baixarem, beleza? Tudo bem. Sim, instala. A instalação é sim, entendeu? Esse programa é um programa pago. Porém, pra você olhar isso daqui, não paga nada. Vocês podem olhar de boa, viu? Aí, galera. Se não pegar aqui, ó. Vai clicar aqui em abrir. Tá verificando o meu sistema, ó. Demora um pouquinho. Olha lá. Seu software da Intel está atualizado. No caso, não precisa trazer nenhum drive. Aqui vai mostrar tudo as informações da sua Intel HD. Tá tudo diferente, galera. Não era assim, agora tá mostrando tudo os seus equipamentos, seu HD, quantidade de RAM. Tudo aqui direitinho. Como vocês podem ver, ó. Olha lá. GTX, Intel HD atualizada lá, viu? Aí aqui vai mostrar tudo o drive que tá atualizado, as informações do drive e etc. Entendeu? Agora, galera, isso aqui é pra galera que tem Intel HD normal. Entendeu? Intel HD que é atualizada pelo site da Intel. Agora, galera, vou falar uma coisa que não é muito boa pra galera que tem. A Intel HD do fabricante. A Intel HD do fabricante é uma Intel que ela foi construída pela própria empresa que fez o equipamento, né? É ela que é responsável, nem sei por que que existe isso, ela é responsável por fazer atualizações de drive manualmente de cada marca. Dell, Acer, HP, Samsung, tudo esse tipo de notebook aí. Entendeu? Qualquer nome que vocês pensarem. Se você não conseguir atualizar, der erro, qualquer tipo de erro, diferente do que deu aqui. Se não, não deu certo se atualizar dessa forma que eu mostrei aqui pra vocês. Se der algum, aqui não tem como eu mostrar pra vocês que eu não tenho Intel HD do fabricante. Mas se der qualquer coisa diferente do que deu nesse tutorial aqui, vocês vão pegar e vão olhar a marca do seu notebook. Vão olhar ali a marca do seu notebook, entendeu? Ou o seu PC. O PC é raro ser do fabricante. Vocês vão digitar, por exemplo, Acer, baixar drives... Drives da Intel. Só que eu tô colocando Intel aqui porque eu não tenho nenhum modelo de exemplo. Mas você vai colocar aqui, baixar drives do notebook. Por exemplo, a gente vai colocar o número que tá no seu notebook lá. Pararam, bararam, da Acer, entendeu? Você vai entrar aqui, ó. Aqui, todos os sites, praticamente todos os sites que eu olhei, Acer, HP, da Samsung mesmo, sei lá, cara. Todos eles têm uma base, igual essa daqui, ó. Informa o seu número de série, que é o CND, e o número do modelo, entendeu? Isso daí é encontrado atrás do seu notebook, é um negocinho branco, escrito lá os números lá, CND. E mostra aqui, ó. Ou selecione o seu dispositivo. Aqui é o notebook. O notebook, e a série dele, ó. Aspiri, Aspirione, Aspiri Switch, Ferrari, tudo aqui, ó. Mostra todos os modelos, ó. Entendeu? Vou colocar aqui, que é bem conhecido. Modelo. Aqui, vamos falar. Se é o 13,00, se é o 13,50, 13,60, 13... É o 14.000, entendeu? Ó, vamos colocar aqui, ó, o 14.000, vamos ver. Ó, aqui vai mostrar o Indus XP, o Indus 2000, ó. Mostra todos os drives, ó. Se tem drive ou não, lá, os drives, drive de áudio, drive chipset, drive do modem, drive... Tudo aqui, o drive do VGA, lá, o drive do VGA, o drive da Intel. Aí mostra a data do último drive mais atualizado. Vocês vão pegar, fazer o download e instalar. Lembrando que o drive gráfico, galera, é a coisa mais importante do PC, pra quem usa o PC ou notebook pra jogo. Por quê? Tem melhorias, compatibilidade em jogos e diversas outras coisas que são muito importantes pra ter um desempenho e uma compatibilidade melhor em jogos, entendeu? Então, essas Intel HD do fabricante, infelizmente, elas são muito inferiores à Intel HD normal por não possuir drives atualizados, cara. Então, isso daí é uma coisa que é foda, cara. É foda mesmo, entendeu? É muito complicado. Então, galera, fica essa dica pra vocês aí, cara. Eu espero mesmo que tenha tirador de vocês. É só isso mesmo, cara. Vocês têm que procurar pelo site, ver o número do seu modelo. Não tem como mostrar o modelo de todo mundo aí, né? Quem tá olhando aqui, cada um tem um modelo diferente. Então, não tem como eu explicar exatamente pra cada um cada coisa e ficar fazendo um vídeo aqui de um ano, entendeu? Porque existem milhões de marcas aí, milhões de modelos, entendeu? Mas a base é essa, cara. Se não tiver drive, infelizmente, vocês têm que aguardar, cara. Uma vez por mês, vocês olham se vai ter drive ou não. Cada marca é uma coisa, cara. Infelizmente, as Intel HD fabricantes, elas não atualizam a drive, cara. Essa é a verdade, beleza? Curtiu? Deixa aquele like. Fala o vídeo. Gostou do trabalho? É inscrito? Se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau viu! Tchau! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL